É justo, né? A prefeita vinha dando gratificação e eles optaram por colocar dentro do salário. Eu acho que eles correram atrás do seu direito, como muito bem disse, no primeiro momento não vai estar na folha de maneira alguma, mas que eles já ganhavam a gratificação e eles querem isso como direito adquirido. Ponto. A Câmara Municipal em si sempre foi parceira do funcionário público. Desde que meu primeiro mandato aqui em Altaquari, eu nunca vi a Câmara Municipal votar contra o funcionário público. Isso vai para 16 anos e eu tenho certeza que o funcionário público deve reconhecer a força que essa casa tem e a parceria que sempre foi. A respeito agora é lógico das emendas que o Juarez Costa enviou, é lógico, capitaneada por você e uma equipe aqui que está sempre no apoio ao deputado. Sim, eu sempre delego essas conquistas ao grupo político do MDB, certo? E naquele primeiro momento ele nos perguntou o que a Altaquari precisava. Ele falou assim, deputado, nós precisamos ajudar a saúde da Altaquari. Só que isso é uma demanda longa. Não é pegar o telefone, ligar e falar assim, amanhã a emenda está no cofre da prefeitura. Nós estamos falando de quase oito meses da primeira conversa nossa até chegar o dinheiro na conta da prefeitura. A gente acredita muito na prefeita Marilda que ela vai fazer um bom uso desse dinheiro. E uma das coisas que nós pedimos a ele que seria destinado exclusivamente à rede básica de saúde do nosso município. Para que possa chegar o remédio, para que possa chegar o material, os nossos postos de saúde mais adequadamente. Para que possa atender realmente a nossa população lá no loco, Jota. Este assunto tem sempre sido discutido, inclusive fora da Câmara, com o vereador e a prefeita também. Sim, a gente já vinha conversando, o deputado já tinha uma conversa adiantada com a prefeita também. E é uma parceria, né? Quando ele pegou o telefone e ligou para a sua assessora em Brasília falando dessa emenda, a gente até ficou meio assim, ele falou assim, pode ficar tranquilo que o nosso compromisso está feito. Obrigado.